Fala pessoal, cá estou novamente. No vídeo de hoje quero dar uma boa notícia para a torcida brasileira. Simplesmente ele, Alexander Fear, mais conhecido como No Fear, está em uma fase exuberante e passou dos 2600 no Live Ratings, que é o formato em que você acompanha ao vivo a flutuação do hate. Essa informação me foi passada pelo próprio Fear, certo? Ele terminou de jogar um torneio na Holanda, se eu não estiver equivocado. O Fear joga tanto torneio que você já não sabe mais onde ele está, certo? É difícil acompanhar. Eu parei de tentar acompanhar o Fear e tem alguns torneios que ele joga que são difíceis de você encontrar, como esse que ele estava jogando um fechado na Holanda, que tinha um aberto no mesmo dia, sei lá o que era, certo? E ele foi bem de novo, ganhou o torneio, pelo que eu vi na foto lá nas redes sociais, e com os inúmeros títulos que ele está conquistando. Ele ganhou recentemente o Rio Chess Open, depois ganhou o Scherer Masters lá em Joaçaba, depois foi lá para a Holanda e ganhou esse torneio também, certo? Uma fase sensacional. E ele já acumulou pontos suficientes para passar de 2.600 de rating. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar uma das boas partidas do FIA jogadas aí nesses últimos tempos. Na verdade, essa partida lá do Scherer Chess Masters, né? E realmente, ele está jogando muito bem. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui, olha, na minha tela, só para a gente ver a flutuação do rating do FIA no tempo. Veja que ele tem um pico de rating muito alto aqui e muito jovem, né? Em 2009, ele conseguiu o rating de 2.653. E o rating dele vai flutuando, né? Porque ele joga muito. Mas o importante é aqui, olha, essa ascensão que nós vemos aqui em 2024, o rating dele indo lá para cima. Isso que aqui na FIDE ainda não foi contabilizado, né? O cálculo dos últimos torneios. Então, ele ainda está aqui, olha, com 2.574, mas vai subir muito agora, passando dos 2.600. Eu quero chamar a atenção também, né? Para o fato de como joga partidas o FIA, né? Não sei o que aconteceu em julho de 2023, que ele não jogou nenhuma partida. Foi a última vez ali, mas olha, tem mês aqui que ele joga... Teve mês, por exemplo, maio de 2023, ele jogou 28 partidas. Quer dizer, ficou praticamente jogando sem parar o mês inteiro. Até que ele, para os padrões dele, ele está comportado em 2024. Mas veja quantas partidas. 11 partidas em janeiro, 10 em fevereiro, 9 em março, 15 em abril e 9 em maio. Sem contar ainda essas partidas que ainda não entraram no cálculo. Então, um jogador que tem essa característica que, né? Eu já falei outras vezes, falo para ele, falo para vocês também. Eu admiro muito, porque eu gosto muito de quem é apaixonado por xadrez. E o FIA é um apaixonado por xadrez, certo? Ele é a pessoa que eu conheço que mais gosta de jogar xadrez. Então, isso eu admiro. Às vezes, o FIA está uma semana, duas semanas sem jogar torneio. Eu já percebo, ele começa a me mandar mensagem, falar de assuntos aleatórios. Eu já sei, né? O FIA está entediado, né? Ele está sem torneio, já não sabe mais o que fazer. Felizmente, em 2024, ele está encontrando muitos torneios. E isso é muito legal. Fico na torcida e acompanhando. Em breve, ele estará jogando o Continental, na Colômbia. Muitos jogadores brasileiros estarão por lá e também depois irá para a Olimpíada. Então, vamos acompanhar aí o desempenho do FIA e também dos outros enxadristas brasileiros nesses torneios. Obviamente, para mostrar uma partida agora, será o nosso número um na próxima lista. Muito provavelmente, porque até o final aqui de maio, dificilmente ele vai perder ou alguém vai ganhar rating suficiente para passar dele nessa nova lista. E vou aqui, claro, bem trajado com a minha já tradicional tacky shirt, que é a camiseta do enxadrista moderno, como eu gosto de dizer. E olha, eu não sei se vocês repararam aí, não sei onde você que está assistindo o vídeo mora, mas aqui em São Luís anda fazendo um calor infernal, certo? Comento isso com a Camila e a Camila fala para mim também todos os dias, não sabe o que está acontecendo. O que está acontecendo? Quando eu estou com uma camiseta normal, sem brincadeira, né? Você vai sentindo o calor e você vai, naturalmente, começa a suar. É uma coisa terrível, né? Você começa a passar mal quase, tá? Uma coisa de louco. Mas com a minha tradicional tacky shirt eu fico tranquilo, né? Tenho um estoque de tacky shirts e eu uso essa preta mesmo, que é a minha predileta, e eu uso ela para ir na academia, fazer caminhada, certo? E ela me protege, ela tem uma tecnologia que protege. Primeiro, é anti-odor, tem uma tecnologia anti-odor, então nesse calorão faz com que você fique um pouco mais protegido. E também tem uma tecnologia para você suar menos, então, né? Um tecido leve, confortável também. Então mesmo nesse calorão dos infernos que está fazendo aqui em São Luís, eu coloco a minha tacky shirt preta mesmo e fico garantido. Olha, como eu gosto de dizer, a tacky shirt, ela tem uma tecnologia incrível. É uma camiseta maravilhosa, realmente. Não poderia recomendar mais. Então sabe o que você deveria fazer? Olha só, entrar aqui na loja da Insider, tradicional, e você pode escolher, né? Eu gosto de usar a camisa preta, mas você pode escolher aí outros modelos, outros tamanhos também. Ela cai muito bem no seu corpo, isso eu garanto. Tem modelo feminino também. E não se esqueça, então, de colocar o cupom RAFAELLEITÃO para garantir o seu descontinho maroto na sua tacky shirt. Bom, voltando aqui, gostaria também de fazer a recomendação literária do dia, certo? Que, para combinar, fiquei pensando que livro poderia combinar com o xadrez do Fir. E nada combina melhor com o xadrez do Fir do que ele, Franz Kafka. E cá estou com essa versão moderna aqui do O Processo, certo? É uma edição recente. Eu li esse livro há muitos anos numa outra edição, que eu realmente não sei onde está, infelizmente, nas mudanças que eu fiz aí durante a minha vida, muitos livros pereceram ou sumiram, estão desaparecidos, né? Não sei o que aconteceu. Agora, Franz Kafka, eu vou dizer aí, especialmente na minha adolescência, sei lá, dos 18 aos 20 e pouco, era o autor que eu reverenciava, meu autor predileto. Então, li O Processo, li O Castelo, A Metamorfose, uma coisa maravilhosa, certo? E combina com o xadrez do Fier. Por quê? Se você nunca leu Kafka, mesmo assim, você talvez já tenha escutado a expressão que alguma coisa é kafkiana, certo? Normalmente, é uma coisa sem explicação. Coisas assim, sem explicação, acontecem durante o livro do Kafka. Você não sabe de onde veio, nem para onde vai. E por que o personagem do livro está nessa situação? É uma coisa bizarra. Mas, uma coisa que eu acho legal do Kafka é que os próprios personagens não se incomodam muito com isso. acontece uma coisa bizarra e o cara fica assim, estranho um pouco, mas segue a vida. É mais ou menos como o Fier e as partidas dele. Coisas bizarras acontecem. Você não sabe de onde veio, nem para onde vai. Mas o Fier, tal qual um personagem de Kafka, ele se vê naquela situação e vai fazendo lance. Ele não fica... Eu sou já aquele eterno pessimista, existencialista, e fico me perguntando por que que isso acontece, porque de onde veio isso, para onde vai, não consigo fazer lance, travo, fico de apuro de tempo e perco todas as partidas em que isso acontece. O Fier não. Ele se vê ali, faz lance e segue bola e ganha as partidas assim. Certo? É uma qualidade que eu realmente admiro e nenhum autor combina melhor com o xadrez do Fier que Franz Kafka. Portanto, mostrarei a partida Bachmann contra Fier. depois dela, claro, a não menos kafkiana vinheta. Se não vejamos o que aconteceu nessa complicada partida, jogada na sexta rodada, então, do Chery Chess Masters, que foi disputado durante o mês de maio, no começo do mês de maio. E cá está ele, Axel Bachmann, um xadrista fortíssimo, representante do Paraguai, também um jogador que o rating dele flutua bastante, mas já teve lá para 2.650 também. E jogou E4, e jogou essa anti-siciliana aqui. O Axel é um jogador extremamente talentoso. Conheço o Axel desde quando ele era criancinha, garotinho, jogou torneios no Clube de Xadrez São Paulo, devia ter uns 11, 12 anos. Teve um torneio em Imperatriz, em 2003, que fui lá jogar depois de um tempão. Eu não jogava nenhum torneio no Maranhão, há muitos anos, eu ainda morava no interior de São Paulo, nessa época, mas vim para cá, fui lá jogar o torneio e de repente estou lá, aparece o jovem Axel Bachmann, aleatoriamente, Imperatriz, 2003, jogando o torneio lá. Então, jogador, gente boa demais, e muito forte em xadrista, talentosíssimo. Ele tem um repertório de aberturas, ele não vai nas aberturas de ponta, ele é mais malandro aí, vai jogando coisas mais criativas e com menos teoria, como essa anti-ciciliana aqui, mas no fear sempre tenta levar as partidas para os caminhos irracionais que ele tanto gosta, e ele manda logo E6 e D5 aqui, e o Axel manda bispo B5 nessa posição, no fear, cavalo para E7, protegendo o Pocotós, preparando para jogar aí A6, tomar de cavalo, tomou-lhe em D5, tomou-lhe, e jogou dama E2, para poder tomar em C6, obrigando a captura de peão. Aí o Fia fez aqui o lance que, sei lá, eu nunca jogaria esse lance aqui, mil vidas eu tivesse, nenhuma dessas mil vidas eu jogaria, certo? Mano, eu fico muito confortável em falar sobre essas diferenças de estilo, porque eu falo isso para o Fia também, o Fia que morou em Americana há um tempo, e quando a gente ia ver alguma coisa de xadrez, a gente não conseguia se entender, porque todos os lances que o Fia queria fazer, eu nunca queria fazer, e todos os lances que eu queria fazer, o Fia nunca queria fazer, então, realmente, a gente não conseguia se comunicar no tabuleiro, por exemplo, esse lance aqui, ele joga F6, sei lá, o que ele quer fazer, ele quer botar o rei em F7 aqui, eu nunca faria esse lance, nunca, nunca, realmente nunca, mas é um lance interessante, né? Agora, é um lance pouco convencional, como é criativo também o xadrez do Fia, e não é à toa, que pouquíssimas pessoas jogaram F6 aqui, realmente precisa de uma certa coragem, e criatividade para você fazer esse plano, de levar o rei para o F7, bispo G4, por exemplo, acho que o Andrei Kim jogou esse, é um lance que tem mais a minha cara, uma coisa assim, sei lá, o A6 mesmo, deixa o cara tomar, o fato, é que ele jogou esse F6, e aí o Axel jogou bispo na C6, que eu acho que não é o mais preciso, D4 aqui, eu acho que é melhor, obriga o preto a jogar C4, o Roque, Rf7, olha essa posição, o branco certamente, pior o branco não está aqui, com esse rei aí, também não sei, se o branco consegue explorar efetivamente, para conseguir uma vantagem tangível, mas, tem chance, em vez disso, o Axel tomou, e jogou B3, aí um plano mais, entre aspas, preguiçoso aqui, mais básico, desenvolver, é um plano típico aqui, em posições com essa estrutura, que se vê muito também, na defesa Ninzo Índia, no caso, com cores invertidas, e o branco, que no caso da Ninzo Índia, é o preto, tenta atacar o peão aqui de C, o Fiat jogou F7, ele rocou, e passou-lhe o cavalo para F5, não é tão fácil também, atacar esse peão aqui, mas ele jogou bispo A3, e o Fiat cavalo D4, e agora, nós tivemos a primeira novidade da partida, também um lance difícil, em vez de capturar o cavalo, o Axel voltou a dama, certo? Anteriormente, havia sido jogada a captura, e toma aqui, e agora o preto, pode tomar ou de torre ou de dama, com uma posição mais ou menos igualada, ou equilibrada, porque se fala igualado, o pessoal já acha que está empatado, certo? Essa é uma coisa também, da Barrilda, e do xadrez moderno, você fala, essa posição está igualada, aí o cara, poxa, vai empatar, calma, veloz, está no começo da partida, indo para o meio do jogo, igualado, não quer dizer empatado, certo? Não é que você vê a barrinha no meio, e acha que a partida empatou, vai empatar, só está querendo dizer que as chances estão equilibradas, os dois podem ganhar, certo? Tudo é possível, ok? Bom, depois dessa reclamação totalmente aleatória, voltamos para a partida, jogou a dama D1 aqui, então, e o Fia joga bispo F5, uma das ideias do branco, contra bispo G4, o branco pode jogar, ou cavalo F5, cheque, ou cavalo G5, depois de tomar esse bispo, não que ganhe por causa disso, posição séria complicada, mas, né, só o computador mesmo, para querer jogar esse bispo assim mesmo, topando levar esse cheque, aí jogou bispo F5, ataca ali, jogou D3, e agora também um lance criativo, cavalo B5, tirando o cavalo de sua posição agressiva, um lance como dama A5, talvez fosse mais convencional, com igualdade também, ou equilíbrio, jogou o cavalo B5, e o crítico agora seria tomar o cavalo, e jogar cavalo H4, ataca o bispo, dama D7, protege o bispo, e agora um lance como H3, preparando G4, digamos que o preto joga H5, dama F3, por exemplo, o preto tem o par de bispo, eu posso tomar esse bispo a qualquer momento, e as brancas tem uma certa vantagem de desenvolvimento, e um, é, o rei um pouquinho mais, é confortável talvez, posição, né, fica aí entre igualdade, e pequena vantagem das brancas, na minha opinião, mas ele jogou bispo B2, em vez disso, permitindo que o Fiat tomasse, e jogasse agora D4, bispo D6, também é possível, né, a posição está equilibrada, em todos os casos, voltou para lá, jogou a dama D7, desenvolveu, o Axel foi com o cavalo para H4, e muita atenção, neste cavalinho, neste pobre cavalinho, certo, como sempre de I.G. Milos, cavalo no canto, só traz desencanto, observem, né, já dando spoiler, afinal, esse é um vídeo de xadrez, não é um vídeo de Hitchcock, não é Steven Spielberg, com o seu clássico encurralado, fica aí a sugestão cinematográfica, aleatória também, né, um filme pouco falado, do Steven Spielberg, mas muito bom, certo, enfim, isso é xadrez, camarada, certo, não é, enfim, ah, o Rafael deu spoiler, o cavalo em H4, vai ficar lá para o resto da partida, e o branco vai perder, beleza, certo, ok, enfim, é assim, tá, mas tudo bem, isso dito, também totalmente aleatório, a reclamação, sim, nós temos um xadrez, aleató, com posições aleatórias, do FIA, uma recomendação, também, de um escritor, com histórias aleatórias, franço cáfrica, e reclamações aleatórias, certa aleatoriedade, talvez seja o tema, deste vídeo, né, enfim, joga, poderia ter jogado aqui H3, para evitar que o bispo fosse para G4, era uma opção, mas tudo bem, jogou esse, talvez fosse um pouquinho mais preciso, aqui, torre 8, e H3, o FIA foi com bispo para E2 mesmo, atacou a torre, então F2, agora F5, lance importante, para poder garantir a volta do bispo, em algum momento, sem que o branco tenha G4, partiu com a dama para A3 mesmo, o Axel, sem medo de C4, atacando aqui a dama, porque ele jogou agora, bispo B4, né, peão toma, peão toma, e agora mandou, torre E3, o FIA, estamos nos aproximando, do clímax, dessa partida, com sua última jogada, o FIA melhora a torre, né, eventualmente, atacando o peão de D3, que se ele tivesse capturado já, depois de cavalo F3, ele poderia se arrepender, porque esse Pocotó, está pulando irritantemente, para algumas casas aqui, né, ele joga a torre E3, e agora o Axel, mandou bispo C5, atacando aqui também, tomou, tomou, ataca o peão de F5, defendeu-lhe, aqui, preparando para, eventualmente, tomar em C6, mas o FIA não ligou, se preparou, porque se você troca as damas aqui, depois eu tomo em D3, e agora vem o erro decisivo dessa partida, e talvez, né, o tema, né, central do vídeo de hoje, é mais Kafka, mas se você for Sherlock Holmes, ou Hercuílio Poirot, certo, eventualmente, você pode deduzir, qual que é a melhor jogada para as brancas, nessa posição, será que você juntou as pecinhas do quebra-cabeça, para me dizer, que lance o branco deveria ter jogado aqui, e teria evitado a sua derrota, é, claro, cavalo no canto, só traz desencanto, portanto, cavalo F3, é o lance que igualaria aqui, né, o cavalo vem aqui pulando feliz, então você tem que eliminar, torre toma, torre toma, claro, certo, o tema aqui, né, é cavalo no canto, não ilhas paradisíacas, que são muitos aqui, não sei se estão paradisíacas, essas ilhas de peões, mas o branco consegue aqui equilibrar, porque está caindo alguns peões também, certo, então se torre E3, pode jogar esse, ataca lá, e também prepara um torre A4, se torre E2 também, tem vários lances, mas por exemplo, um final como esse, é, é empatado, né, então, cavalo F3 levaria a igualdade, em vez disso, jogou torre C4, e receberá o devido castigo e punição, certo, de no fear, claro, o cavalinho ali, fear foi cirúrgico, dama D8, um lance sutil, delicado, né, essas, ah, lances em que você volta uma peça, são particularmente difíceis, especialmente para um jogador de um, estilo tão agressivo, mas, aqui, é o lance que decide a partida, porque o cavalo é atacado, e se ele volta, agora, bispo toma, pião toma, por exemplo, e a dama vem, ferozmente para o ataque, e decide a partir da dama, e as torres, também conhecidas como peças pesadas, ou peças maiores, certo, se você, em algum livro aí, as peças maiores, ou pesadas, damas e torres, e as peças menores, bispos e cavalos, o pião não está, não entra nessa categoria, ela é uma coisa à parte, certo, simplesmente isso, mas, bom, aqui, voltando, joga a dama D8, atacou o cavalo, que se voltar perde, então, enfim, tem que ser sacrificado, aí, esse, se dama tomar 7, por exemplo, eu jogo o rei G8, e o cavalo continua ali, sem defesa, então, ele jogou aqui, tomei 2, para sacrificar, a qualidade, e fugir com o cavalo, mas aí, o Fia jogou outro lance cirúrgico, certo, em vez de tomar a qualidade, e deixar o cavalo voltar, mas ficar com qualidade a mais, ele tomou o cavalo mesmo, certo, outro lance fino, porque agora, obriga a troca de torres, se não, minha torre vem para, é um, com um, né, ataque feroz, não botei no computador, mas essa variante parece simples, eu dou check, por exemplo, e passo a outra torre para cá, você, os seus checks estão meio que acabando, não sei se tem alguma coisa melhor, na verdade, tem, que é tomar a sua torre, simplesmente, é um pouco melhor, tá, enfim, então, você não pode tirar a torre daí, é, e, ele troca, as torres, e agora, ele toma de peão, e agora, muda o tema da partida, né, deixa de ser cavalo no canto, só traz desencanto, e vira, peões passados, devem ser avançados, se você quer aí, outra, outra frase de efeito, para seu deleite, então, o peão está avançando, e, ninguém para, agora, o peão bala, mas o FIA vai vencer, com requintes de crueldade, depois do interessante, torre a quatro, né, nunca é tarde, para se perder, uma partida de xadrez, já disse um pessimista, e se você joga E2, torre tomar 7, de fato, você conseguiu perder, porque agora, se você joga, uma peça em E7, eu troco tudo, e trago o meu rei, e ganha o final, e se você joga esse, checolino, e você pode calcular, as variantes, que não são muito complicadas, o branco ganha, agora, então, em vez disso, o FIA joga o Cruel, talvez ele pudesse ganhar, com outros lances, aqui, né, tem vários lances tentadores, mas esse aqui, foi particularmente cruel, A5, tá, agora, se dama tomar 5, E2, você não consegue mais organizar, as peças maiores, para um ataque, e se torre tomar 5, eu dou um cheque, cheque, agora, o peão de F4, ficou desprotegido, você tira, E2, e a dama mesmo, protege aqui, ó, a casa C4, digamos que você, dê um chequinho aqui, eu posso tirar, o rei para cá, imagino, e agora, você já não tem mais, a dama, dando esse checoso, em C4, e ganha, então, esse foi um lance cruel, muito cruel, como diria, Januário de Oliveira, então, ele jogou a torre D4, e agora, mais um lance cirúrgico, torre 7, petroceânico, defendendo aqui, a sétima fila, antes de preparar, o avanço do peão bala, certo, e aí, mais um cheques aqui, e o rei fugiu, e antes dele disparar, o Axel, sem plano, sem jogada, abandonou, né, antes do inevitável, então, uma ótima partida do FIA, veja bem, mostra aí, as qualidades dele, ele sempre um jogo muito agressivo, na abertura, né, uma característica dele, também, buscando complicações, o tempo todo, sem medo de ideias criativas, como aquele F6, ou lance feio, e sempre buscando, o caos, no tabuleiro, ele, o FIA, o nosso Kafka, dos tabuleiros, simplesmente isso, bom, espero que você tenha gostado do vídeo, e se gostou, não se esqueça de deixar o like maroto, fazer parte da nossa comunidade, fazer a sua inscrição no canal, e também, garantir a sua tech t-shirt, com o cuponzinho maroto, Rafael Leitão, é isso, nos vemos nos futuros vídeos, valeu, abraço,